É um pacu, produzido do laboratório de piscicultura da escola agrícola, do formio e pelos alunos. Essas espécies que são lidos, na realidade a espécie é só um pacu. O pacu é um livro que faz com o pacu. Foram escolhidos esses porque eles são de fácil adaptação e indepresa. E isso vai servir para que todos aqueles pescadores que gostam do lazer da pesca aqui das empresas tenham o prazer de pescar e pescar alguns peixes de tamanho grande ao longo do tempo. Então essa parceria da escola agrícola com a nossa pesca só é possível ter um trabalho feito com o peixe. E não ter a represa totalmente disponível, senão não teria a vida para esses peixes. Só isso. Obrigada.